Se você tem observado que o seu cachorro está com dificuldade para se alimentar e você observa que ele está perdendo peso, então liga-se aquele alerta, né? Como eu faço para engordar o meu cachorro e o que está por trás dessa falta de apetite dele? É disso que trata esse vídeo. O que há por trás dessa falta de apetite do cachorro? Como você sabe, o cachorro é muito preso à rotina e quando alguma coisa sai da normalidade, geralmente isso mexe com ele de todas as formas, né? Até, inclusive, alterando o apetite dele. Por isso que eu separei aqui nesse vídeo 5 situações que alteram o apetite do cachorro, para você observar e procurar intervir da maneira que você conseguir, inclusive até para saber se é uma emergência médica ou não. Antes de saber como engordar o seu cachorro, você precisa identificar se o peso dele está saudável. Raças diferentes podem ter uma aparência naturalmente mais magra ou mais volumosa. E o seu veterinário pode te ajudar a garantir que você crie metas de perda adequadas para o seu cão. O paladar exigente é aquele cachorro que não abre mão do que é melhor, né? Do que ele fica sempre esperando se vai aparecer algo melhor para ele comer. Uma coisa que se adeque mais ao paladar dele. O cachorro que tem o paladar exigente, ele tem uma alimentação mais oscilante. Por exemplo, um dia ele come mais, outro dia ele come menos. Ele não come todo dia a mesma coisa, né? Um dia você come o cachorro, por exemplo, né? Eu coloco para ele uma refeição num dia, ele come super bem. Você bota a mesma refeição no dia seguinte, ele já não come. Por mais que o cachorro tenha paladar exigente, quando ele tiver fome ele vai comer. Então, assim, se ele tiver saudável e tiver só o paladar exigente, não é uma preocupação de veterinário. Você pode tentar mudar a alimentação, dar petisco, não muito, né? Para poder ele não ficar mal acostumado. O cachorro vai comer quando ele tiver mais saudável. Se ele teve uma mudança repentina no seu apetite, ou extrema, né? Assim, se ele comia muito bem e de repente começou a não comer nada, você deve realmente correr ao veterinário para obter uma opinião profissional. As perdas de apetite e de peso são sinais potenciais de condições médicas graves. Talvez o seu veterinário receite o uso de probióticos e alimentos mais fácil de gestão para que o seu cachorro tome gosto pela comida novamente. Se o seu cão pular uma ou duas refeições ou estiver com dificuldade para se adaptar a uma nova situação, ele poderá começar a comer quando as coisas se normalizarem. Esperar não significa ausência de ações prudentes. Avalie a saúde física geral do seu cão ou se há algum fator estressante, como por exemplo, outro cão em casa, alguma mudança recente, saída de alguém da família de casa. Alguns exemplos desse tipo de estresse são a virada do ano novo, quando o cachorro pula de refeições por medo dos fogos de artifício, ou quando o cachorro é recém-chegado em uma nova casa que adquire novos donos, ele também muda os hábitos dele alimentares, ele fica sem comer um tempo, porque não se sente à vontade, é um ambiente estranho para ele. Alguns cães simplesmente não comem bem ou não comem nada quando os donos saem, ele sente falta deles. Por mais que você prepare congas com guloseimas, eles não comem. Eu lembro que deixei uma vez um conga com caldo de carne, pedaço de carne dentro para o meu cachorro, e ele só comeu depois que eu cheguei em casa, não adiantou nada. Até hoje é bem difícil sair e deixar alguma coisa para ele, porque ele continua não comendo. Nesse caso, você pode reforçar a refeição seguinte do seu cachorro, colocando proteína, por exemplo, como eu uso bastante, carne moída, pedaço de carne, caldo de carne, pedaço de frango, ovo mexido, até um pouco de atum sem sal, também você colocar para que ele possa compensar esse período que ele ficou em jejum. Para garantir que o seu cão ganhe peso de maneira saudável, é necessário iniciar o processo lentamente. Fornecer muita comida ao seu cão de uma vez pode levar a muitos problemas. Um dos mais comuns é a síndrome de realimentação. Isso ocorre quando um cachorro desnutrido recebe grandes quantidades de comida de repente. Comece examinando a ingestão calórica atual do seu cachorro e adicione 10%. Fique com esse aumento adicional de 10% pelo menos uma semana. Após cerca de uma semana, você pode adicionar outro 10% e você pode repetir isso semanalmente até atingir uma quantidade saudável de calorias. Se o seu cão já está acostumado a comer uma porção considerável de comida todos os dias, considere mudar para uma alimentação mais calórica. Escolha alimentos que tenham mais proteínas. Não apenas isso, mas opte por fontes saudáveis de proteínas, como carne, frango, cordeiro ou peixe. A vitamina B ajuda a quebrar os alimentos que o seu cão ingeriu, transformando-os em energia utilizável pelo organismo. Alguns exemplos de alimentos que são ricos em vitamina B que você pode colocar na refeição diariamente são peixe, ovos, fígado, folhosos verdes como couve, espináceo. Um alerta para nós é quando o cachorro está comendo normalmente, mas não está ganhando peso. Nesse caso, você precisa levá-lo urgentemente ao veterinário. Obrigada pelo seu tempo, por assistir esse vídeo, onde nós tratamos sobre 5 situações que levam o seu cachorro a perder o apetite e como você deve fazer para contornar isso e ajudá-lo a engordar de forma natural e segura. Obrigada por assistir esse vídeo.